Precisa de uma station com características marcadamente familiares? Precisa de mais de 500 litros de bagageira? Mas ao mesmo tempo quer ter um carro económico, fiável e com um aspecto minimamente esportivo? Então fico para ver este vídeo porque o candidato que lhe trago hoje no Guia dos Usados pode muito bem ser aquilo que procura. Trago-vos assim hoje um caso de sucesso de vendas, um verdadeiro best-seller no mercado nacional, o Renault Megane. Seja em versão Coupé, seja em versão Berlina, seja em versão Cabrio ou nesta versão Tourer que está aqui atrás de mim hoje. Dentro do segmento das stations em Portugal é claramente uma silhueta que ficou marcada na retina de quase todos os portugueses. Não há ninguém que não saiba o que é uma Renault Megane. O seu design, não sendo propriamente tão apelativo quanto um italiano, é ainda assim um design extremamente consensual e aponta assim pormenores quase de mini Renault Laguna. Assim, e no que toca ao design exterior, decide atribuir-lhe uma classificação de 6. Com os seus 524 litros de capacidade, a Megane apresenta uma das melhores volumetrias do segmento, mesmo quando comparada com concorrentes de peso como Golf Variant, Peugeot 308 Station Wagon ou Hyundai i30 Station Wagon. Apesar de se assumir como um veículo de características marcadamente familiares, o espaço não é propriamente dos melhores. Este banco está regulado para a minha posição de condução e aqui atrás, sentado no banco, encontro dois grandes contras. O espaço para as pernas não é propriamente abundante. Estamos a falar de 4 dedos. Relembro que é um carro de características familiares. E o encosto para as costas é muito curto, obrigando-me inclusivamente nesta posição do encosto de cabeça a ter o encosto no meio das homoplatas, obrigando-me sempre a subir o encosto em demasia para poder ter um encosto minimamente confortável para as costas. Se no espaço para as pernas nos encontramos um pouco limitados, já no que toca ao espaço para a cabeça, não há propriamente falhas a apontar. No que toca à habitabilidade nos lugares dianteiros, a primeira impressão é que neste modelo GT Line, os bancos oferecem um suporte divinal e são muitíssimo confortáveis. A bordo deste Megane encontramos inúmeros espaços de arrumação, quer seja nesta zona da consola central, quer seja num generoso porta-luvas, ou até mesmo alçapões que ficam aqui na zona junto aos nossos pés e que nos permitem albergar objetos longe da vista dos amigos do alheio. Assim, e em jeito de súmula na habitabilidade geral, tendo em conta que tem uma boa mala, bom espaço utilizável à frente, mas uma zona de trás um bocadinho menos boa, eu decido dar-lhe uma classificação de 6. O posto de construção está muitíssimo bem construído, a montagem é bastante robusta e sólida. No entanto, existe aqui uma mescla de materiais que nem sempre resulta tão harmoniosa. Se por um lado temos plásticos moles em toda a zona superior do tablier, que lhe dão um ar de boa qualidade, estas imitações em fibras de carbono, e depois acompanhadas com estes plásticos baços e rigos, testoam aqui um bocadinho naquilo que poderia ser um habitáculo bastante mais harmonioso. Encontramos uma generosa dotação de equipamento, temos ar-condicionado bisona, sistema de navegação e uma instrumentação completíssima, para além de tomadas auxiliares, com entradas USB e um rádio com sistema Bluetooth para telefone. Sistemas como comandos do rádio no volante ou Cruise Control já vão sendo quase que um hábito neste tipo de segmento. Portanto, e no que toca à qualidade do interior, eu decido atribuir ao Megane uma classificação de 7. Nesta versão do Renault Megane de 2016, contamos com o reconhecidíssimo 1.5 diesel de Common Rail debaixo do capô. Com 110 cavalos às 4 mil rotações, e um binário máximo de 260 Nm, que dá logo mostras da sua vivacidade a partir das 1.750 rotações, contamos aqui com um motor bastante disponível para ganhar velocidade ou para retomar andamento. Sem se tratar de um veículo com o mínimo de aptidões desportivas, ainda assim este 1.5 DCI é capaz de catapultar até aos 190 km por hora, algo mais do que suficiente para transportar toda a família e suas bagagens. Assim sendo, e com uma capacidade de locomoção que eu considero bastante adequada, atribuo no campo da performance uma nota de 7. No que toca aos consumos, a marca mais uma vez atira valores muito otimistas de 3,8 litros aos 100, mas será com alguma dificuldade que se consegue em consumos abaixo de 5 litros, sobretudo se transportarmos a família toda a bordo. Ainda assim, e para um carro de características marcadamente familiares, o consumo não é propriamente mau, e decido atribuir-lhe uma nota de 8. Como bom francês que se preze, em termos de conforto, de regulamento, esta Renault Megane excede as expectativas, e mesmo no caso destas unidades GT Line equipadas com jantes de 17 polegadas, o conforto e a suavidade de marcha estão sempre patentes e na ordem do dia. Em termos de fiabilidade, nada mais fácil do que perceber a quantidade de táxis que rodam na nossa praça com este motor 1.5 DCI. Este motor apresenta não só custos de manutenção bastante contidos, como uma fiabilidade muitíssimo acima da média. E assim sendo, na fiabilidade eu dou-lhe uma nota de 8. Já a cumprir com a norma Euro 6 e a expelir menos de 100 gramas, este Renault Megane cai assim numa taxa de carro poluente bastante baixa, e com um motor 1.5, paga cerca de 147 euros de IUC. Apesar de não ter qualquer espécie de pretensões desportivas, ainda assim este Megane é capaz de rubricar performances de respeito. 12,4 segundos dos 0 aos 100 ou 190 km por hora de velocidade máxima, são valores que não vão desiludir nenhum chefe de família. É assim possível adquirir uma destas Megane num intervalo de preços que eu consideraria alguns entre os 10 mil e os 16 mil euros, para veículos de 2015 a 2016, respectivamente. Tal qual como é o caso deste em particular, um veículo de meio de 2016, com um preço anunciado muito próximo dos 16 mil euros. Fica assim concluída a análise de hoje, com uma classificação geral de 7. Continuem a acompanhar o Guia dos Usados no stand virtual. Escusado será dizer que devem subscrever o canal. O que é o caso deste em particular, o caso deste em particular,